Olá, hoje é quarta-feira, 27 de novembro. Que alegria poder estar aqui mais uma vez com você para a meditação diária. Eu sou o pastor Hélio Carnaçale e o meu abraço hoje vai para um casal que eu conheci e encontrei na igreja central de Maceió alguns sábados atrás. O Daniel e a Edinha Gouveia. Um abraço para vocês, que alegria saber que vocês continuam participando da meditação diária. Título para hoje, Mãos à Obra. Texto, levante-se pois isto é incumbência sua e nós o apoiaremos. Seja forte e mãos à obra. Esdras 10, 4. Esdras conhecia bem a história de seu povo. Ele sabia que os israelitas, apesar de terem sido libertos do exílio, ainda flertavam com os mesmos pecados de outrora. Eram vícios que os afastavam de Deus e fragmentavam sua estrutura familiar. Em face disso, o desânimo tomou conta de Esdras, que em seu luto arrancou os cabelos e rasgou as roupas. Mas, em vez de se render ao desespero, ele se aproximou de Deus por meio da oração. Reconhecendo os pecados do povo, Esdras intercedeu por seus compatriotas e pediu perdão. A oração de Esdras foi uma prece sincera e comovente, que mexeu com o coração dos que o ouviram. Uma enorme congregação de israelitas, homens, mulheres e crianças, se reuniu ao redor dele e chorava amargamente. O anseio do escriba foi contagioso e todos compreenderam sua maneira de agir e se arrependeram. Foi o começo de uma das maiores reformas realizadas entre o povo de Deus. Um coração compungido mudou o destino de uma nação. Mas a história não terminou aí. Um coração quebrantado foi seguido por um coração ativo, desejoso de agir. Secanias, um dos líderes do grupo, reconheceu a culpa, propôs um plano e animou Esdras. Já não havia razão para desânimo, pois todos estavam arrependidos. Era hora de agir. Como bom gestor de pessoas, Secanias disse a Esdras, Levante-se, pois isso é incumbência sua e nós o apoiaremos. Seja forte e mãos à obra. Ele pediu que Esdras se animasse e trabalhasse. Reconhecer os próprios erros e pedir perdão a Deus é a atitude que inicia a mudança. Não há um jeito melhor para esvaziar a alma de culpas, preocupações e desânimos do que orar a Deus pedindo perdão. Pedir perdão é abrir o canal da misericórdia que habilita o coração a ser dilatado pelo Espírito Santo. Um coração quebrantado na presença do Senhor tem o poder de mudar até mesmo o destino de uma nação. Portanto, derrame-se na presença do Eterno e creia nos resultados. Você já reconheceu seus erros hoje e pediu perdão a Deus? Se sim, é hora de seguir adiante e com um coração ativo e desejoso de mudança. Se não, ainda dá tempo. Não deixe para amanhã. Comece agora e veja a mudança acontecer em sua vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus, uma vez mais, nossa palavra de oração se eleva ao teu trono de graça para confessar os nossos pecados e pedir perdão. Que a tua misericórdia se renove para conosco e sejamos abençoados com esta certeza e possamos seguir a vida em obediência e harmonia com os teus propósitos e mandamentos. Abençoa-nos, Pai. Ouve nossa oração. Responde-nos. Nós oramos, pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Até mais. Nos vemos.